Evite a perda de dados armazenados na pasta segura. Faça o backup de conteúdos e aplicativos da sua pasta segura para o Samsung Cloud. Abra a tela de aplicativos e procure por pasta segura. Toque em opções e, em seguida, configurações. Agora, toque em fazer backup e restaurar. Nesta etapa, será necessário entrar com a sua conta Samsung. Toque em adicionar conta. Para adicionar a conta e realizar o backup, o aparelho precisa estar conectado à internet. Toque em fazer backup dos dados da pasta segura. Selecione os itens que deseja fazer o backup. Depois de selecionar os itens, toque em fazer backup agora para iniciar o backup de dados. O backup será feito para o armazenamento em nuvem Samsung, o serviço Samsung Cloud. Veja mais vídeos no nosso canal. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!